Pais meu amado, meu querido irmão, eu sou o pastor Gabriel Bartlett e seja bem-vindo mais uma vez a oração da noite. Hoje eu quero falar para você sobre o que deve ser feito quando o nosso coração se enche de dúvida. Mesmo você sendo crente, mesmo você sendo cristão, você que está me assistindo aí, já teve dúvidas em seu coração, já ficou com medo, já ficou angustiado. Eu quero falar para você hoje o que você deve fazer quando isso acontecer na sua vida. E a resposta, eu tenho certeza que vai confortar o seu coração. Fique até o final desse vídeo e deixe Deus falar com você. Amém. Na vida, muitas vezes o nosso coração se perturba. E isso não é incomum. Eu quero mostrar na Bíblia Sagrada, para você que está me acompanhando, que muitas vezes a gente fica com o coração perturbado e não somos só a gente. Se você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você consegue ver claramente duas coisas. A fraqueza do homem e a grandeza de Deus. Na minha fraqueza, Deus revela todo o seu poder. O apóstolo Paulo diz que quando ele acha que está fraco, e são palavras do próprio Jesus falando a ele, quando você pensa que está fraco, aí que você é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu quero ler um texto com vocês que eu li na oração da noite de ontem, e quero compartilhar com você, porque eu sei que vai falar o seu coração. Deus não te trouxe em vão neste vídeo. Você veio aqui, porque Deus te trouxe. Porque Deus tem uma palavra para você. Fique até o final. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O texto que eu quero ler está em Lucas capítulo número 24. Já estou com a minha Bíblia aqui. E quero ler esta palavra, que vai falar com você. A partir do verso de número 36. Diz assim. Verso 39 está a nossa resposta. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. E vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Esse texto fala muito ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar ao seu. Na vida, o nosso coração se enche de dúvida muitas vezes. Talvez você duvide se o seu lugar realmente é a igreja. Talvez você duvide se a família que você está vai continuar de pé. Você está passando por tribulações. Você duvida se você vai conseguir continuar. E Jesus entende as nossas fraquezas. O nosso coração muitas vezes fica perturbado. A gente chora. A gente se perturba. A gente fica sem saber o que fazer. Sem saber que rumo tomar. Sem saber que direção tomar. Qual é o norte? Eu quero mostrar para vocês, biblicamente, o que essa passagem me ensina. Primeira coisa que essa passagem me ensina. O que eu devo fazer quando a perturbação e a dúvida entrarem no meu coração. Jesus diz, no texto que a gente leu. Olhe para mim. Veja a minha mão que foi crucificada. Veja o meu corpo. Toque nas minhas chagas. Do mesmo jeito que ele fez com Tomé. A primeira coisa que você tem que fazer. Quando as dúvidas brotarem no seu coração. E você pensar em desistir. É olhe para o sacrifício de Jesus Cristo. Olhe para o sacrifício de Jesus Cristo. Pegue a sua atenção, a sua concentração. E olhe para o que Cristo fez e o que ele passou. O seu coração será cheio de fé. Porque você vai olhar para as suas tribulações. Você vai olhar para as suas lutas. Você vai olhar para a sua angústia. E você vai dizer, isso não é nada comparado com o que Jesus Cristo sofreu. Isso não é nada comparado com o que o meu Deus passou por mim na cruz. O meu Senhor sofreu muito mais que eu. O meu Senhor, ele sofreu na cruz. O medo pode tomar conta do meu coração. O medo pode tomar conta de mim. Mas se eu olhar para a cruz de Cristo. Se eu olhar para o sacrifício de Jesus. Se eu contemplar o que Jesus fez por mim. Isso vai restaurar a minha paz. Segunda coisa que esse texto ensina para mim. Sente a mesa e coma com Jesus. Como assim, pastor Gabriel? Logo em seguida que Jesus Cristo mostrou. E deixou que eles tocassem suas chagas. Que eles vissem que era ele mesmo. Que eles pegassem no corpo. E que eles sentissem o sofrimento de Cristo. Sentissem, contemplassem a cruz. Jesus Cristo sentou com eles e perguntou. Vocês tem alguma coisa de comer? Ele comeu com eles. A segunda coisa que você tem que fazer quando as dúvidas surgirem em seu coração é sente a mesa com Jesus. Sentar a mesa fala de revelar intimidade. Quando você senta a mesa com Jesus, você diz, Senhor. Eu não sei se você já fez isso na sua vida, mas eu já fiz várias vezes. Senhor, senta aqui comigo. E você abre o seu coração para Jesus. E você conta para ele aquilo que te perturba. Você fala para ele aquilo que te aflinge. Você senta com ele à mesa e diz, Senhor. Isso me preocupa. Eu tenho dúvidas nessa área. Exponha sua fraqueza para Jesus. Mostre para ele que você também é fraco. Que você também é falho. Que você não consegue. E deixe que o poder de Deus seja revelado nas suas fraquezas. Você vai conseguir, meu amado e querido irmão. Mas não pelos seus próprios méritos. Mas não pela sua própria capacidade. Você vai conseguir porque você tem um Deus forte ao seu lado. Pense no céu agora. Pense na grandeza do Senhor. E pense que Ele, que vive e reina para todos sempre. Este Deus que habita no mais alto céu. Este Deus que fez todas as coisas. Este Deus que fez o mar. Este Deus que fez toda a natureza. Este Deus morreu por você numa cruz. E este Deus não vai te desamparar. Este Deus não vai te deixar só. Depois que o Senhor comeu com eles na mesa. Depois que o Senhor fez a refeição com eles. As dúvidas foram embora. A alegria verdadeira está na comunhão que a gente tem com o Senhor. Sentar na mesa também fala sobre comunhão. Quando eu sento na mesa com alguém, eu sento com alguém que eu gosto. Você não chama para jantar na sua casa, para almoçar com você uma pessoa que você não gosta. Você só leva na sua casa a pessoa que você ama. Então quando eu sento na mesa com Jesus, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo e quero ter comunhão com o Senhor. Quando dúvidas brotarem em seu coração, retorne a comunhão com Deus. Retorne à presença do Senhor. E eu tenho certeza que isso vai passar. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar para que essa palavra tenha realmente produzido algo bom em você. E que você saia deste vídeo edificado. Ore comigo agora. O Senhor é forte. O Senhor é poderoso. O Senhor habita no mais alto céu. O Senhor é perfeito. A grandeza do Senhor é o que me mantém de pé. O Senhor é que pode fazer todas as coisas. Eu te peço, Senhor, que nesse momento, de uma maneira sobrenatural, console cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que de uma maneira, Senhor Jesus, que só o Senhor pode fazer, resgate o coração de cada irmão que está aflito agora. Se o coração deles está cheio de dúvida, sare todas as dúvidas, Cristo. Eu te peço, Senhor, que pelo teu amor não deixe que a dúvida arranque a certeza do teu amor do nosso coração. E obrigado, pois eu sei que o Senhor tem grandes planos. Que essa pessoa que está me vendo agora, que essa pessoa que está me assistindo agora, saia desse vídeo edificado. E que o Senhor sempre esteja com eles, sentando à mesa, mostrando o teu sacrifício, expondo o teu amor. E eu oro e te agradeço. Obrigado, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te fortaleça, meu amado e querido irmão. Que você seja abençoado. Eu quero te fazer um desafio. Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com cinco pessoas. Mas faça isso mesmo. Não veja isso simplesmente como um pedido para a gente querer ganhar mais visualizações. Não é isso. Eu quero que você abençoe pessoas. Pessoas que estão com dúvidas no coração. Abençoe essas pessoas com esse vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Ativar o sininho. E quando novos vídeos aparecerem, você já vai poder ser abençoado. Muito obrigado. E até a próxima oração da noite. E até a próxima oração da noite.